fala rapaziada belezinha é depois dos acontecimentos é especificamente falando do botafogo o último jogo do líder contra o vice-líder eu penso o seguinte que o time que quer ser campeão os jogadores que quer ser campeão os caras tem que entrar com um com sangue nos olhos com o coração na ponta da chuteira não falar nem de torcida porque a torcida em si já é uma festa a torcida em si por natureza o torcedor desde que nasce torcendo para o botafogo já nasce torcendo ea função dele é torcer sempre vai torcer sempre vai estar do lado do do clube do time torcendo apoiando sempre 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 mas que temos deixar aqui claro que quem entre campo que quem joga dentro das quatro linhas são os jogadores a responsabilidade da da derrota da virada épica do palmeiras para cima do botafogo é de responsabilidade sim dos jogadores foram lá se uniram pedir a cabeça do bruno laje texto foi mandou o cara embora os jogadores assumiram a responsabilidade bateram no peito isso agora agora é com a gente a gente agora que vai assumir essa bagaça até terminar o campeonato os jogadores no suflávio joel carly minha comissão técnica inteira tem que se empenhar para conquistar esse título não é não é possível que um time que quer ser campeão abra as pernas daquele jeito entrega a paçoca daquele jeito como foi entre que passou pelos jogadores do botafogo no primeiro gol que não tivesse passando por ninguém parecia o Messi no segundo gol dele incrível aquele chute que ele deu dali os cara pô dá pra virar eles acreditaram estava enfrentando o líder do campeonato na casa deles e eles acreditaram pô dá pra dá pra virar essa bagaça porque eles viram no semblante dos jogadores do botafogo que os jogadores não quer não quer ser campeão eu acho que aquela mentalidade derrotada a fracassada do bruno laje eu acho que naquele momento ficou enfrentado na cabeça dos caras que os caras voltaram pro segundo tempo e pararam de jogar bola aí como que um time que quer ser campeão arregaça daquele jeito arrega daquele jeito poxa nós estamos falando do Palmeiras um dos melhores elencos do Brasil se não da América do Sul junto com o Flamengo o Flamengo tá em viés de baixo mas o Palmeiras tá subindo muito de produção nesse segundo turno a campanha do Botafogo é campanha de time rebaixado então eu não sei o que aconteceu no Vechari pros caras voltarem com a autoestima tão baixa daquele jeito pra entregar o jogo da forma que entregaram porque eles entregaram o jogo entregaram o jogo os caras não foram na bola não bateram não chegaram dando carrinho não foi um e fora o pênalti do Tiquinho que se Tiquinho faz aquele gol matava o jogo fora que no primeiro tempo dava pra ter sido pro vestiário com cinco gols brincando era pra ter terminado no primeiro tempo cinco a zero pro Botafogo brincando fora os ameaças no primeiro tempo o Botafogo amassou amassou o time do Palmeiras e a diferença do time do Palmeiras é que eles tem um treinador e o Botafogo não tem um treinador tem um interino um cara que não tem comando um cara que não tem voz tá ali como um bonzinho faz o que os jogadores querem se tivesse um treinador cascudo um treinador com mais bagagem com mais currículo botava cada um no seu lugar mas Lúcio Flávio não tem peito pra barrar um Marçal não tem peito pra barrar entendeu pra barrar jogadores que não tão vindo jogando bem Malon Freitas no meio de campo piscando o olho assim rindo o time tava ali empatando o jogo o Palmeiras empatando o cara rindo e piscando como é que um time desse quer ser campeão cara então como que um time desse quer ser campeão me expliquem e se perder esse título os jogadores vão estar marcados como fracassados derrotados arrangonhas pipoqueiros como a pior como o título mais perdido da história do futebol mundial um time que já já chegou a abrir 14 pontos de vantagem entendeu e e muita gente aí da mídia independente do Palmeiras ah mas é líder tá com 7 pontos ah é líder tá com 6 pontos ah e a vantagem só descendo a minha preocupação tudo bem é líder tá com vantagem mas a preocupação era o desempenho do time que só vem caindo aí cada jogo que perdia usava como desculpa ah mas ainda é líder com 6 pontos ah mas ainda é líder com 7 pontos ah mas e o time perdendo 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 e a vantagem diminuindo 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 e os caras não estavam enxergando que o time tava perdendo força perdendo potência perdendo vigor pra chegar na reta final e ser campeão o time perdeu gás os caras não estavam com o psicológico não estão com a cabeça de ser campeão o time tá com a mentalidade muito fraca o psicológico muito fraco abrindo 3x0 e volta e toma 4 perde de 4 dentro de casa um time quer ser campeão não é possível não é concebível um negócio desse aí vai fazer o que? tudo bem a arbitragem é uma merda é uma bosta mas a arbitragem sempre vai atrapalhar um e favorecer o outro atrapalhar um e favorecer sempre vai ser isso a arbitragem é uma bosta pra todos e vai favorecer outros em alguns jogos sim ou não mas é a arbitragem é uma merda mesmo mas vamos deixar a arbitragem de lado vamos focar se o Botafogo focar no futebol como focou no primeiro tempo e fez 3x0 tivesse voltado pro segundo tempo tivesse feito mais 3 e matava o jogo pronto o time voltou todo mundo voltou de um jeito que parecia que minha nossa parecia aquele Botafogo de 2020 um time time rebaixado um time fracassado derrotado jogadores com mentalidade fracassada e os jogadores perderam esse título vai ficar no currículo deles com uma campanha de um título mais ganho e perdido ao mesmo tempo perdido o título mais ganho da face da terra os caras perderam o título assim entregaram o título a taça toma Palmeiras vai ser campeão que a gente não quer mais eles abdicaram abriram mão de ser campeão ganho de 3 a 0 3 a 0 e me volta tomando 4 da forma que levaram os gols faz gol futebol faz parte de tomar gol mas da forma que levaram com tanta facilidade aceitaram tomar 1, 2, 3, 4 gols assim com 8 minutos pra terminar o jogo porra fura a bola cai no chão cãibra porra finge que tá com a perna quebrada não sei inventa qualquer coisa os outros times quando quer cair vai ser atrás do jogo fizesse qualquer coisa cara o time ganha de 3 a 0 3 a 0 eu não vou nem entrar na questão do Adrielson foi falta foi pra cartão vermelho pra expulsão não foi enfim o que entra em questão aqui é a atitude dos jogadores que não pode entregar a paçoca desse jeito não pode entregar o campeonato assim de mão beijada pro Palmeiras cara o time que faz 20 e poucos anos que não é campeão campeão de um título expressivo que eu falo é nós os torcedores botafoguenses a gente fica com um sentimento de frustração a gente não tá falando da torcida não que a torcida do Botafogo a natureza do torcedor é torcer sempre vai torcer a gente não tá botando aqui em questão o torcedor não o que a gente tá colocando aqui em xeque são os jogadores jogadores que bateram no peito e assumiram as possibilidades depois que pediram a cabeça do Bruno Laje os caras tem que ter culhão os caras tem que ter aquilo roxo pra chegar lá aqui é Botafogo não vamos deixar esses caras virar pra cima da gente não a gente quer não quer ser campeão dessa deixar o Palmeiras virar de quatro daquele jeito dentro de casa não é possível time desse não quer ser campeão não quer ser campeão time que quer ser campeão não toma de quatro uma virada épica histórica sabe dentro de casa tomando quatro daquele jeito não toma não toma Lucas Pérez melhor lugar do Brasil como é que o cara toma quatro gols daquele jeito a Adriana foi indisplicente foi mas ali não é ser um cartão amarelo mas como eu disse eu não vou nem questionar o juiz o juiz vai atrapalhar vai ajudar vai prejudicar quem ele quer mas não vamos questionar vamos questionar a atitude dos jogadores que entregaram o jogo cara os caras entregaram o jogo pro Palmeiras pegaram a taça Palmeiras pega você ser campeão que a gente não quer ser campeão isso é mentalidade de jogadores derrotados fracassados agora vamos ver qual vai ser a mentalidade a atitude desses caras contra o Vasco clássico e os vascaínos vão porque ganhou ganhou ontem o Vasco ganhou ontem do Cuiabá lá lá o Botafogo perdeu em casa pro Cuiabá time fraco Cuiabá Cuiabá o Vasco foi lá e ganhou não me cabe na cabeça o que esses jogadores querem da vida não não sei o que esses caras a vida é só jogar bola cara e o que eles tem que fazer eles ganham bem pra isso merecidamente é dar alegria pra sua torcida cara vamos representar cada torcedor que tá aqui enchendo esse estádio que tá aqui fazendo essa festa maravilhosa vamos representar cada um que tá aqui ninguém sabe a dificuldade do que os caras deram pra estar ali assistindo o jogo não os ingressos caros distância tudo faz uma festa daquela pra ver o time tomar de quatro dentro de casa uma virada daquela uma uma arregada daquela não um time desse não quer ser campeão pessoal um time desse não quer ser campeão não quer ser campeão não quer ser campeão porque os caras não desaprenderam a jogar bola é só manter aquilo que já tava sendo ganho no primeiro turno o que tá sendo botado aqui em questão é a atitude dos jogadores entraram tudo tirando o pé entraram no segundo tempo tirando o pé deixou a gente fazer o que quisesse o cara fez dois gols moleque dezessete anos idade do meu filho idade do meu filho dezessete anos idade do meu filho o cara entrou só vidro coelho parece um armário como é que pode um moleque daqueles dezessete anos sair driblando um monte de cavalo daquele tamanho um moleque desse tamanho então cara arregaram arregaram entregaram ouro a paçoca como o adjetivo que vocês quiserem colocar aí pessoal agora tá sendo massacrado pela mídia de time arregão time pipoqueiro eles plantaram isso agora tão colhendo tão sendo taxados porque eles tão merecendo ser taxados assim de time amarenão time pipoqueiro cavalo paraguaio jogadores covardes covardes tá com o currículo manchado de perder o título mais ganho mais ganho desse campeonato de perder assim de mão beijada fica aqui minha dignação minha revolta como torcedor né fazendo esse vídeo aqui pra mostrar um pouco da minha dignação e dizer que esses jogadores são tudo cambada de frouxo cambada de frouxo ver dos caras só jogar a bola ganhar bem pra isso morar bem pra isso merecidamente mas chega dentro de campo são tudo cagão tudo peidão tudo pipoqueiro não é admissível ganhar de 3 a 0 dentro de casa no primeiro tempo e chegar no segundo tempo abrir as pernas daquele jeito é aí como é que fica o torcedor um cara de palhaço frustrado chateado triste porque veio o time com tudo pra ser campeão mas aí que tá esse time não quer ser campeão os jogadores a torcida quer ser campeão a torcida quer ser título mas vai falar isso pros jogadores se eles querem ser campeão se eles querem ganhar essa porra se eles querem ganhar essa bagaça se eles são homens de chegar e bater no pt eles vão ganhar vão ser campeão dessa porra eles querem isso não querem depois da regada que deram pro Palmeiras não querem não não querem tudo bando de covardes covardes pipoqueiros covardes amarelão entregaram ouro entregaram a paçoca abriu as pernas pro Palmeiras o Palmeiras foi lá meteu 4 meteu 4 isso é campanha de time derrotado fracassado rebaixado enfim essa é a dignação de um torcedor botafoguense depois de uma épica virada do time do Palmeiras e o Palmeiras está de parabéns o Palmeiras não quer saber não o Palmeiras passou o carro e virou pra 4 o Palmeiras fez a parte dele e os jogadores do Botafogo vão fazer a parte deles pra ser campeão veremos os próximos capítulos quero agradecer aqui por tudo pessoal sei que ainda não é inscrito se inscreva deixe seus comentários se você acha que ainda o Botafogo ainda tem chance de conquistar esse título ou se vai ser o Palmeiras vamos aí esperar sendo dos próximos capítulos valeu pessoal obrigado e até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.